E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Command & Conquer remasterizado, vamos a mais uma missão aí da campanha GDI, estamos se aproximando do final da campanha da facção GDI, bom então a gente tem a única opção aqui, GDI-14A, então vamos embora. As missões estão tensas, mano. While our field strategists plot the location of that main base, it's fish in a barrel time, Commander. Vamos embora. Caramba, mano, sem construtor. Yes, moving out. Affirmative. Technology, moving out. Vehicle reporting. Yes, sir. Roger. Reporting. Reporting. Moving out. Reporting. Affirmative. Yes, sir. Roger. Yes, sir. You got it. Yes, moving out. Technology. Affirmative. Affirmative. Confesso pra vocês que eu não sou muito fã de missão que o cara não tem base. Affirmative. Affirmative. Moving out. Moving out. Affirmative. Essas missões aqui o cara tem que salvar bastante. Vamos ver o que existe lá em cima. A gente se mapa é grande. A gente se aproxima. 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 Acknowledge, moving out, acknowledge, 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 confirm it, moving out, acknowledge, moving out, moving out, acknowledge, 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 yes sir, yes sir, Acknowledge, 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 yes sir, yes sir, yes sir, Unite, now ask. Não queria ter perdido aquele Hummer, os Hummers são bons para explorar. Isso aqui não adianta cara, isso aqui é muito fraco a resistência. Acknowledge. Acknowledge. É uma tristeza a velocidade desse tanque. É louco. Devia ter mandado o tanque sozinho. Aproveite. 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 Death Mafia. 認同. Aproveite. essa missão achei que ia ser complicada, até que não foi tão difícil caramba meu, é velho é a última missão agora, eu tenho que escolher onde é que eu ataco então é isso aí galera, na próxima parte a gente continua com a série ou escolhemos GDI 15A, B ou C eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e falou